Hoje, quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para guardar lembranças construtivas e edificantes, e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! São os votos do Sintapes. Nesse domingo, 1º de janeiro de 2017, tomam posse os candidatos eleitos nas eleições municipais de 2016 para o Executivo e o Legislativo de Sintapes. A solenidade de posse acontecerá no Centro Integrado Multiuso Alvinho, na Rua Professor Luiz Vieira, em frente à Escola José Divino Pereira Barbosa, a partir das 20h. Serão empossados para o Executivo Municipal o prefeito reeleito Silvio Rafael e seu novo vice, Sérgio Marocco. Já para o Legislativo, os vereadores eleitos são Kátia Iribarren Alves e Laguardia Barreto da Silva, do PMDB, Eduardo Pecker Simchen, do Democratas, Fabiano André Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pinzon Garcia, do PP, e Sérgio Ovan Leite da Silva, Verônica Duarte Alencastro e Leonardo Petri de Souza, do PDT.